Você, meu amigo, tudo bem? Você faz o que da vida? Médico. Pode ser médico? Ah, médico, médico. Prefiro ator. Médico é bom, médico é bom. Médico é bom. Médico é legal. Médico é irado. Então, jogo das rimas, tema médico, valendo! Você poderia me passar o bisturi? Seria isso aqui? Não é que eu tô usando? Sim, sim, é... Me passa aqui, eu vou te falando. É, você faz cirurgia bariátrica? Eita! Eu vou perguntar ali pro doutor. Você faz cirurgia bariátrica? Você acha que essa aqui não é uma criança, ela não é um pediatra? No caso eu. Como a gente faria uma cirurgia dessa numa criança? Olha, a gente começaria primeiro pela pança. E aí depois a gente faria uma fissura. Mas, com esse tamaninho, ela tem a piquinha muito dura. Essa criança tá anestesiada, é uma coisa séria. É sério. É verdade, eu vou chamar o Rubens aqui pra poder continuar. Essa criança tá anestesiada, é uma coisa muito séria. Você já deu aquele pequeno toco na surréia? Porque quando você encosta ali, o negócio floresce. Mas, esse não é aquele órgão que os anões têm que quando você balança o negócio cresce? Rapaz, isso aqui não é uma criança, isso aqui é um sujeito grandão. Eu acho que eu tô conhecendo aquele anão Sebastião. Aquele cara que dança no bar quando a gente sai pra beber. Eu sempre achei que ele fosse um bebê. Sempre pequenininho, descontraído. Eu até um dia cheguei nele meio distraído, beijei. E falei pra ele... Gil! Gil, eu subi. Eu também subi, agora desci já. Vai, vai, respira, respira, respira. Vamos fazer respiração boca a boca. Você acha que eu sou louca? Sabe que eu não escovei o dente? Deixa de ser demente, é pra ela sobreviver. Mas eu não tenho nada a ver. Não fui eu que mandei ela mergulhar no mar. Ah! Faça a respiração agora nesta pessoa. Eu vou fazer, mas eu vou fazer aquele twist que derrula. Conhece aquela técnica que você embola a língua? Rapaz, você está me estressando, eu estou ficando com uma íngua. Você não trabalha com isso. Você não é médico, você é ator. Já dizia o meu avô. Você não vai conseguir enganar interpretando o médico dessa forma. Sim. Sim. É, não interpreta mesmo, não. Bem, vamos começar o seu exame. Pode tirar a sua roupa. Você quer que tire toda louca? Achei sua ordem um pouco invasiva. Mas é pra gente fazer a cirurgia progressiva. Hoje é a primeira sessão. Ela é feita de tempo em tempo. Sabia que eu trouxe o meu sabonete lento? Que é uma marca nova que estão vendendo no mercado. Trouxe o sabonete pra eu limpar a mão e ficar asseado. Claro, porque você sabe que a gente tem que ter um toque suave. Só uma perguntinha. Você vai enfiar essa mão na minha nave? Porque eu tenho que te contar que eu não depilei. Ih, quase que eu me enganei. Mas não tem problema. Você sabe que a cirurgia não é tão invasiva. Mas eu não disse que ela era progressiva? Tu quer só medir a minha pressão? Ou não? Deita. Você tá botando a luva? Chupa que é de uva.